Nossa série de entrevista com candidatos a vereadores aqui por São Paulo. Eu converso agora com Edir Salles, do PSD, candidata à reeleição como vereadora. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a sua participação nessa série de entrevistas, que é uma iniciativa do Secov e de várias outras entidades da área da construção e do setor imobiliário. Muito obrigada. Sempre à disposição. Eu é que agradeço a atenção de vocês, o carinho de vocês e a confiança que vocês têm intensamente tudo que a gente faz, o trabalho que a gente faz pela cidade de São Paulo. Muito obrigada. Vereadora, eu queria começar falando das suas propostas na área habitacional. Nós vamos falar de outras áreas também, mas a senhora tem uma preocupação, por exemplo, com relação à anistia de imóveis. Como é que é esse trabalho? A senhora tem realizado palestras? Quais são os seus objetivos? Bom, na Câmara Municipal de São Paulo, eu sempre tive uma atuação em todos os projetos do governo em prol da habitação. Todos os projetos que são em prol da habitação, é claro que a gente que trabalha em uma área bastante periférica, também, também, a gente tem que ter essa preocupação, esse olhar voltado para essa área da habitação. E nós fizemos realmente várias palestras, levamos um palestrante, inclusive, da Secretaria do Licenciamento, que o secretário, gentilmente, o secretário César Azevedo, gentilmente, cedeu o Felipe para nos acompanhar, porque ele é especialista na área. Eu atuo nessa área, mas não sou especialista. Então, ele é especialista na área, e o César Azevedo, nosso querido secretário do licenciamento, nos encaminhou o Felipe. Então, nós fizemos palestras em vários lugares, em várias regiões, foi muito bem-vindo. Em cada palestra que nós tivemos na época da amnistia, assim que foi votado e agora também que foi prorrogado, em várias regiões a gente fez. E, olha, muita gente tem dúvidas, e, graças a Deus, muita gente saiu sem dúvida. Isso daí a gente fez bastante palestras em várias regiões. Mas, na leste, né? Porque, assim, eu sou vereadora de São Paulo, mas, regionalmente, a minha atuação é Vila Prudência, Bopemba, Teotônio, Moca, Zona Leste. Mas eu tenho também um trabalho forte, em termos de leis, de representar o CRF, de representar o CRM, de representar também o CRC, entidades de classe. Então, a gente também tem atuação na cidade. Mas essas palestras nós fizemos, basicamente, na Zona Leste. Agora, vereadora, no ano que vem nós vamos ter revisão do plano diretor e eu queria saber como é que a senhora vê o encaminhamento dessas discussões, em que sentido deveria ser, quais as possíveis prioridades? São várias as prioridades, né? A gente vai atuando de acordo com o que é necessário, né? Nós votamos o plano diretor, votamos a lei, votamos anteriormente, ai, tenho que esquecer agora, votamos em várias situações. Agora, o plano diretor, ele foi muito importante, inclusive aqui na Moca, nós temos ali a zona, predominantemente industrial, que é no polo industrial da Moca, que é na Henry Ford, que é na Presidente Wilson, é o polo industrial. Só que antes era zona mista, né? E nós conseguimos, na época da lei do zoneamento, lei do zoneamento, nós conseguimos fazer com que fizermos uma emenda para tornar essa região zona, ZPI, zona predominantemente industrial. Essa foi uma atuação, uma das atuações nossas também, aqui na Vila Prudente, também algumas questões ao lado, paralelas aqui à Avenida Aianha Mello. Então, a gente fez várias atuações, sim, em prol de algumas regiões também, aquilo que eu te falei, que a gente atua mais forte. Então, mas eu estaria falando da... Estou falando da questão da revisão do plano diretor que deve ocorrer a partir do ano que vem. Quais as mudanças que a senhora defende? Ah, entendi agora. A revisão do plano diretor para o ano que vem, né? Para o ano que vem. A gente vai defender exatamente a moradia, e agora também estamos discutindo na comissão comissão, que eu faço parte, que sou vice-presidente, a comissão de organização pública. Nós estamos, inclusive, conversando com o Secov também a respeito desse projeto, que é do governo e que a gente precisa botar o mais rápido possível. Que eu preciso lembrar exatamente, o projeto, se você me falar, se você me ajudar, o projeto que regulariza, regulariza, até eu falei com o Laí Crangu agora, alguma regularização que vocês estão pedindo aí. vocês não, você corre. Mas eu queria saber, em termos de plano, como vereadora mesmo, nas discussões, porque se fala muito da possibilidade de adeixamento, de verticalização de regiões mais centrais, de evitar que a cidade continue avançando muito para as periferias. É nesse sentido, o que a senhora acha que deve ser revisto na legislação, em termos gerais? Eu sou muito favorável ampliar para as periferias, porque realmente é muito importante trabalhar perto de casa, do que de repente a pessoa mora lá em Itaquela, através da cidade, para trabalhar lá na Vila Unica. Então, nós temos essa questão que eu apoio grandemente na Câmara, que haja uma extensão, que haja um plano melhor para as pessoas que moram na periferia. Agora, vereadora, a senhora tem muito trabalho também relacionado à defesa da mulher, a lei do botão do pânico, criação de abrigos temporários, essa preocupação. Eu queria que a senhora falasse mais sobre isso. É, nós temos hoje um índice muito grande de mulheres que sofrem violência doméstica, absurdamente, independente de classe social. Porém, na classe mais humilde, acaba aumentando mais. E nós temos esse projeto que vem de encontro à defesa da mulher, a mulher sendo violentada ou estando sendo ameaçada, ela vai até a delegacia, faz um BO, a delegacia ameaçada do judiciário, em seguida, essa mulher recebe um aplicativo no botão, um aplicativo no celular, que só ela é que tem conhecimento desse aplicativo, né? E é muito importante, já muitos casos em que o agressor foi preso e o flagrante, né? Então, esse projeto, ele vem para contribuir nessa minimização das mulheres que sofrem violência doméstica. e tem também vários projetos que são, também, a lei que cria abrigos, que cria abrigos temporários, porque as mulheres que sofrem violência doméstica, elas têm medo de voltar, né? Muitas delas, infelizmente, vão à delegacia, fazem, dão queixa e depois voltam para cá, vão morrer de medo, vai lá e registrar, vai lá e quer retirar a queixa, quando já não há mais tempo para isso. Então, esse projeto, ele vem de encontro e, principalmente, as mulheres que não têm como voltar para casa. Então, seria um projeto de, a lei de abrigo temporário, né? Temos também vários projetos da mulher empreendedora, temos a lei da mulher empreendedora, né? Que é uma lei de incentivo às mulheres que têm talento e, muitas vezes, não têm conhecimento desse talento. Então, a gente faz muitas palestras, comemoramos o Dia da Mulher Empreendedora, né? Então, a gente tem, realmente, um trabalho grande nessa área e fazemos várias palestras em todos os lugares, aí, vários clubes, várias regiões aí também, das mulheres que, realmente, têm intenção de melhorar a vida mesmo, né? Porque muitas são muito caseiras, dependentes dos maridos e elas têm condições, né? De ter um trabalho artesanato, por exemplo, e várias coisas que escolhem, né? Então, a gente também... E nós temos também o projeto de, vários projetos de aleitamento materno, leite materno é vida, quando a gente consegue, com que as mulheres recebam do Banco de Leite do município de São Paulo, eu quero aqui agradecer o nosso prefeito Bruno Covas por estar atuando nessa área também, em defesa da mulher, nos apoiando grandemente, né? Então, nós temos também esse projeto de leite materno é vida, que ele consiste no quê? A mulher que não tem condições de amamentar e não tem como ir até o Banco de Leite, o que acontece? Ela vai receber da prefeitura esse leite totalmente armazenado, tratado, na casa dela. E tem também aquela lei que proíbe a mulher... Que proíbe, não. Que libera a mulher para amamentar em qualquer lugar. Porque uma vez, no Sesc Belenzinho, uma pessoa lá impediu, proibiu uma mulher de amamentar. Você imagina uma mulher que sai e está em Paulista e vai até o centro da cidade, a criança vai ficar com fome, enquanto isso, né? Então, essa lei libera a mulher totalmente de alimentar o seu filho, de amamentar o seu filho em qualquer lugar, onde ele estiver. E vários outros. Vários, vários, vários outros. Bom, e vereadora, a senhora também atua aí na defesa da reforma de praças, clubes de comunidade, a questão da infraestrutura, de esporte e saúde, né? Então, as minhas emendas parlamentares, porque cada vereador tem uma cota de emenda parlamentar, né? As minhas emendas parlamentares, eu destino muito para a reforma de praça, equipamento de ginástica, playground, que acaba sendo uma estrutura para que a família tenha onde andar, onde caminhar, levar os seus filhos, brincar, as crianças e tudo mais, né? Então, a gente faz muita reforma. Então, as minhas emendas parlamentares são nesse sentido de infraestrutura e também de reformas de CDC, que é Clube Esportivo da Comunidade. Também onde a família vai, leva os seus filhos, porque dificilmente a pessoa tem um clube perto de casa. Então, o CDC, ele é um clube esportivo da comunidade. Então, a gente coloca alambrado, acessibilidade, reforma banheiro, reforma vestiário. O Arthur Fenderrache, por exemplo, aqui da Vila Prudente, ele está totalmente reformado com emenda parlamentar. Reformamos o ginásio, que é grande, reformamos vestiário, banheiro, construímos duas quadras, uma quadra de tênis, a outra quadra poliesportiva, e agora, por final, fizemos uma pista de skate a melhor de São Paulo, a melhor de estado de São Paulo, essa pista de skate. Então, vai ser assim que inaugurar, porque agora nós não poderíamos inaugurar porque terminou na pandemia, mas vai vir gente de todos os lugares, jovens, claro que tem adultos também que praticam skate, mas nós queremos também atingir os jovens para que eles tenham onde ir. E aí a gente apoia muito skate isso também. Então, na área de esportes, na área de infraestrutura, na área da saúde também, nós usamos emenda parlamentar para reformar UBS, para reformar UBS em equipamentos, reforma de piso, pintura, enfim, o que é necessário. Isso na área da saúde. E também em outras áreas, mesmo que não seja através de emenda, a gente solicita ao prefeito para que ele atenda também nos recapiamentos da região, e tem feito muito recapiamento na região. A Enhameira está totalmente recapiada, a Salim Faramaluf, a Avenida Vila Ema, a Avenida Sapopema, são regiões que a prefeitura põe no programa e a gente cobra, a gente insiste para que cada vereador defenda a sua região. Então, eu tenho que batalhar pela minha região, porque pela quinta eleição eu sou mais votada aqui na Vila Prudente, duas de deputada estadual e três de vereadora. Quando deputada, a gente conseguiu trazer para cá o metrô da Vila Prudente, agora o monodrilho vai até São Mateus, inauguramos nove estações de monodrilho. Detalhe, em cada estação cresce muito investimento, prédios, comércio, isso está sendo um grande ganho para a população, a região nossa, Vila Prudente, Sapopema, Teutônio, São Mateus, nós temos mais de um milhão de habitantes. Então, esse metrô e esse monodrilho estão sendo muito benéficos para o transporte. e também nós conseguimos, enquanto deputada estadual, ainda voltando para a área da saúde, retomar as obras dos dois grandes hospitais da região, que é o Hospital da Vila Opina e o Hospital do Sapopema, que estavam paradas as obras há 15 anos. Então, vamos aí, vamos aí na luta, seguir trabalhando, aí o pessoal pergunta assim, quais as suas propostas de ser reeleita, as minhas propostas, continuar o meu trabalho, que ninguém fica assim comandado se eu não tiver um trabalho contínuo. O meu escritório no Largo da Vila Pudente há 18 anos no mesmo lugar, no Belém há 20 anos no mesmo lugar e Itaí e Pauliça há mais de 20 anos no mesmo lugar. Então, é isso. A minha proposta é continuar o trabalho e na habitação batalhar cada vez mais. É isso. São Paulo vai impondo novos desafios e agora também com as condições colocadas pela pandemia, que pioraram a situação da mulher, pioraram a situação de saúde, a condição das comunidades, de toda a população. Bastante, infelizmente, porque se já existia a violência doméstica, agora aumentou, agora aumentou porque aquela questão, você todo dia com uma pessoa que não tem paciência com você e nem a pessoa com você e nem você com ela, então a situação fica mais difícil mesmo, piorou. E agora vai ser um novo cenário, depois da pandemia, que eu não sei quando é que acaba, claro que amenizou, amenizou, a cidade de São Paulo está realmente num patamar muito bom, claro que ainda, ainda infelizmente estamos tendo alguns casos, muitos casos ainda de Covid-19. E a outra coisa também, falando em pandemia, nós temos um projeto, já levamos ao Bruno Covas, ele vai fazer um decreto para nós criarmos um memorial em homenagem àqueles que se foram, primeiro na saúde, depois na segurança, nós iremos homenagear neste memorial que o Bruno Covas tem uma sensibilidade muito grande para nós homenagearmos, isso daí vai ser, esse memorial vai ser um decreto do prefeito Bruno Covas, logo, logo, nós estaremos inaugurando. É, para que fique registrada toda essa situação que São Paulo enfrentou, não é? É, porque não pode passar imune, né, esses médicos, enfermeiros, né, gente da GCM, policiais militares, pessoas ligadas à tese social, não é, veja, é, para que fique um marco mesmo, né, para que a gente realmente, primeiro, primeiro, para que a gente tenha uma, faça uma referência a esses heróis que doaram as suas vidas, né, esse reconhecimento e para que se come mais cuidado ainda em relação aos dias que virão, né, aos dias que virão. É uma preocupação muito grande de todos, não é minha, é de todos, né, de todos os viradores, de todos os radialistas, de todos, de todos, de todos, é uma preocupação muito grande que a gente tem nesse sentido. E isso daí é para eternizar, né, eternizar esse memorial, para eternizar as pessoas que doaram as suas vidas para salvar outras vidas. Perfeito, eu vi a vereadora Edir Salles do PSD, vereadora, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa série de entrevistas. Muito obrigada, querida Denise, boa sorte para você e rumo à vitória, hein, lembrando que mulher vota em mulher, hein, olha lá, nós precisamos aumentar o índice das mulheres, porque veja bem, há uma desigualdade muito grande e não é a culpa dos homens, não, é nossa culpa, que as mulheres precisam acreditar mais nas mulheres, isso a gente sempre fala nas palestras, entendeu, a gente sempre pergunta, por que que tem 80% de homens e 20% de mulheres, por quê? Porque vocês é que têm que acreditar nas mulheres, então nós temos que intensificar cada vez mais a nossa votação para as mulheres e eu já agradeço e peço o seu voto desde já. Vereadora, muito obrigada, pela sua participação. Agradeço, muito obrigada. Agradeço, muito obrigada,